O Alisson Gomes é de Piedade de Abotão e ele está querendo saber como é feita a cirurgia de vasectomia. Você sabe que tem a laqueadura de trompas, que é feita para a mulher, né? Para não ter neném. E a vasectomia para o homem. O urologista Felipe Tenório respondeu por dentro. Alisson, o procedimento de vasectomia é relativamente simples, tá? A gente pode utilizar anestesia local ou sedação, certo? Para você dormir e fazer também anestesia local. Ele é realizado geralmente por um pequeno corte na bolsa escrotal, ou de um lado, ou do outro, ou do meio. E através desse corte a gente vai dar um ponto nos ductos referentes, que são os órgãos que carregam os espermatozóides do epidídimo para a próstata. Então, o procedimento rápido, geralmente dura em torno de 10 a 20 minutos. Ele é feito de forma ambulatorial, ou seja, você não precisa ficar internado. Você chega, faz o procedimento e vai embora do hospital. E a recuperação é muito boa, certo? Geralmente os homens podem voltar às atividades normais após 7 dias.